Na região celeiro do estado, jovens de cinco municípios gaúchos participaram de aulas teóricas e práticas sobre piscicultura, criação de abelhas nativas sem ferrão e gestão ambiental nas propriedades rurais, com o apoio técnico do projeto Ações Educativas na Conservação e Restauração Ambiental em Propriedades Rurais do Rio Grande do Sul. O projeto Ações Educativas na Conservação e Restauração Ambiental de Propriedades Rurais do Rio Grande do Sul é um projeto financiado pelo Fundo para a Reconstituição dos Bens Lesados, gestado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e que apoia, então, o projeto que a EMATER desenvolve. As atividades fizeram parte do quinto módulo do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, coordenado pela EMATERASCAR, e foram realizadas em sala de aula e em propriedades rurais nos municípios de Bom Progresso, Barra do Guareta e Tenente Portela.